muito boa tarde entrando no ar ao vivo aqui pela tv é o radar você já conhece 18 horas a gente está aqui e hoje a gente confere uma entrevista com a designer jessica nakaema que vai falar para gente um pouco sobre o universo dos fanzines para isso também a gente está recebendo o jane o jane mermelo sobre esse universo que gira em torno dos fanzines alguém da consome fanzine a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho a gente começa curtindo clássicos do rock gaúcho com o projeto histórias do rock gaúcho a hora é meia-noite quando ela aparece corra aumenta o som pra ver o que acontece saindo sem parar enquanto o tempo esquenta cala a mão da banda quando a música ela sobe, desce e rola, baby ela é meu rock'n'roll Quando ela requebra, quebra tudo que existe Até sair do ar, meu coração não resiste Mexendo sem parar, só pra chamar atenção Fico alucinado com o seu rebolado Sobe e desce e rola, baby Ele no rock and roll Mexi e bola 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 Sobe e desce e rola, baby Ela é meu rock and roll E desce e rola, baby Quando ela aparece, quebra tudo que existe Até sair do ar, meu coração não resiste Mexendo sem parar, só pra chamar atenção Eu fico alucinado com o seu rebolado Sobe e desce e rola, baby Sobe e desce e rola, baby Ela é meu rock and roll Mexi e rebola 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 Sobe e desce e rola, baby Ela é meu rock and roll Mexi e rebola 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 Sobe e desce e rola, baby Ela é meu rock Ela é meu rock Ela é meu rock and roll Tá aí então, histórias do rock gaúcho Ao vivo aqui no Radar Estou recebendo aqui a grande presença do Egisto Voz e violão Também do Gugu Mendes Grande e velha aqui no baixo O Gamboa, voz e violão está lá E também o Gabriel Mor na bateria Rapaziada que está aqui para divulgar o show de amanhã Que vai rolar lá na Open Stage A partir das 19 horas Mas eu quero saber algumas coisinhas antes disso Antes da gente falar mais sobre o show Conta uma história aí Egisto Que você sempre conta nos shows Daquelas que Tu pode contar aqui pelo horário São muitas histórias Muitas coisas que aconteceram Posso contar a história que abre o meu livro Inclusive A gente estava gravando o Sétima Efervescência Do Júpiter Maçã Um disco que acabou se tornando um clássico Na época não tinha nenhuma pretensão de se tornar um clássico Inclusive foi muita briga para eu conseguir que ele fosse contratado Foi muita briga para convencer a gravadora Aquele nome Júpiter Maçã um dia ia dar certo O diretor da gravadora me dizia todo dia Vamos mudar esse nome E eu dizia não Eu nem vou dizer isso para o cara Eu respeito o trabalho artístico do cara E aí a gente estava gravando E de repente o Batera foi Sumiu Foi no banheiro Sei lá Fazer alguma necessidade dele lá fora E desapareceu A gente continuou trabalhando Estava ali no estúdio Na técnica e tal Daí a pouco aparece o cara assim Com um mascarado Todo mascarado Que não dava para Mascarado com luvas também Não dava para ver qual era a tese dele inclusive E com uma 765 Aí botou todo mundo de cara no chão A gente ficou mais de uma hora ali no estúdio 45 minutos com uma 765 Apontando para todo mundo que estava trabalhando no estúdio E o cara dizendo que estava ali para apagar o Flávio O tal do Flávio Bass Não sabia bem se era Júpiter Maçã Ou era Flávio Bass Mas estava ali para apagar No fim rolou muita comédia durante isso O cara botou todo mundo de cara no chão Porque não podia ficar olhando para a cara dele Não dava para ver nada Mas vai que alguém reconhecesse algum olho Ou alguma coisa Aí todo mundo com o cara no chão E o cara ali passando as 765 nas costas de todo mundo Dizendo vamos ver o documento Quero saber quem é o Flávio Bass Aí no fim ele tirou o documento de todo mundo Viu quem era o Flávio Bass Eles tiveram uma conversa meio estranha Não posso contar aqui Essa não dava para contar nesse horário E o cara foi embora Não matou ninguém Mas foi terrível Foram 45 minutos de tortura Todo mundo passou mal Não foi fácil Uma história clássica Ah que legal Isso está no livro Está no teu primeiro livro Isso abre o meu livro Notas de Viagens O Histórias A banda Histórias do Roa Gaúcho Nasceu meio nisso A gente estava contando num show Umas histórias Daí eu resolvi Ah vou botar no livro Então daí comecei a contar no livro Histórias de produção De que eu produzi muitos discos Bebeco Cowboy Espirituais Inclusive essa música que tu tocasse É parceria com Bebeco Essa aí é uma parceria minha com Bebeco Foi gravada pelo Bebeco no disco Confidencial Mexe Rebola E eu também gravei no meu disco Álbum Infinita 2010 O que a gente vai curtir agora? Vamos já direto? Vamos direto Vamos direto O som dele era esse lance mesmo O cenário está de acordo com o som Ah tá Tem tudo a ver Então tá Vamos lá Histórias do Roa Gaúcho Aqui no Radar O que a gente vai curtir agora? Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois essa pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Ah tá Ah tá Eu sou nuvem passageira Ah tá Ah tá Ah tá Que com o vento se vai Ah tá Ah tá Ah tá Estou como um cristal bonito Que se quebra quando cai A lua cheia A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio nos cobra Mas o relógio nos cobra o dia de amanhã Estou cansado Estou cansado Estou cansado sozinho perdido no meu leito A namorado A namorada analisada por sob o divã Ah tá Ah tá Ah tá Eu sou nuvem passageira Ah tá Ah tá Ah tá Que com o vento se vai Ah tá Ah tá Ah tá Estou como um cristal bonito Ah tá Que se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber de me fazer ou me matar Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia Ah tá Sou um castelo de areia na beira do mar Ah tá Ah tá Eu sou nuvem passageira Ah tá Ah tá Que com o vento se vai Ah tá Ah tá Eu sou como um cristal bonito Ah tá Que se quebra quando cai 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 Ah tá Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Ah tá Ah tá Ah tá Que se quebra quando cai Ah tá Tá aí histórias do rock gaúcho trazendo pra gente aqui relembrando esse grande sucesso do Hermes Aquino Parabéns Na sequência tem mais histórias do rock gaúcho e também a gente vai falar com o pessoal que manja muito do assunto fanzine daqui a pouquinho depois do intervalo De volta com o radar ao vivo aqui na TVE quem curte fanzine adepto faça o mesmo recortar escrever colar criar em cima da publicação é o que o designer é o que a designer jessica nacaema curte desse universo dos fanzines a Fernanda A Fel conversou com ela e mostrou um pouco pra gente como é esse universo, como esse universo sobrevive ainda hoje. Curte aí! Jessica, a publicação de fanzines tem toda uma característica própria, né? Como é que tu te inseriu nesse universo? Eu comecei a fazer zines em 2008, em Santa Maria, eu morava lá na época, e comecei com uma amiga minha, a Gabriela, e a gente tava inserido na cena mais punk, hardcore, só que não tinha muitas publicações de meninas na nossa cidade, mas no resto do Brasil também já, tipo, tá a cena de zines, nessa cena já é bem movimentada desde metade dos anos 90, mais ou menos, e a gente começou assim, o que mais me fascina é poder fazer o que eu quiser. Eu posso escrever sobre o que eu quiser, eu posso desenhar o que eu quiser, eu que vou editar, eu vou escolher o papel, eu que faço tudo e é muito gratificante ver ele pronto, assim, no final. Uma coisa minha, assim, sabe? Os zines, eles tem características muito próprias, né, Jéssica? Como que funciona o teu processo de produção e quais que são as tuas referências nesse setor? As minhas referências acho que são outros fanzines, artistas, música, tudo que eu gosto eu coloco nos meus zines, fotografia. O processo criativo depende do tipo de zine que eu vou fazer, eu faço alguns zines com diversas temáticas, desde fotografia, colagem, entrevista, desenho, então depende do zine mesmo no meu processo. Como que é, Jéssica, esse mercado dos zines, assim, já existem muitas editoras no mercado, tu tá com um projeto pra esse ano pra começar uma editora? Acho que cresceu bastante os zines, eles evoluíram, deixaram de ser apenas informativos pra... hoje em dia virou muito mais uma coisa mais gráfica, existe muito livro de artista que se baseia em zines e a própria Feira Plana é um exemplo que, nossa, só tinha zines bonitos lá, e eu tô com um projeto agora que vai ser um selo de publicações dependentes, vai chamar Desvio, sou eu e o Vital Lordello, aqui de Porto Alegre. A gente criou essa editora pra poder publicar nossos zines de outros artistas e pessoas que estão interessadas em publicar zines. Muito legal esse trabalho da Jéssica e a gente tá recebendo aqui no Radar, ao vivo, o Jamer, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Informação e também é editor do Zinescopio, que é um zine virtual, que na realidade é um catálogo que tu faz, né Jamer? Isso, é um projeto que eu tenho, que na verdade tá um pouco parado, porque eu tô me dedicando mais ao doutorado agora, mas ele surgiu um pouco depois do mestrado. Eu tenho uma coleção muito grande de fanzines, eu trouxe até alguns aqui pra mostrar. Tem alguns aqui, ó. E aí dessa coleção, cara, quando eu fiz um mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a estética dos fanzines, eu utilizei muitos fanzines como exemplo pra o que eu tava produzindo na dissertação. E aí eu me deparei com essa coleção e trabalhei muito com ela e resolvi começar a escanear os fanzines e colocar eles pra download em PDF na internet. E aí surgiu o Zinescopio, que é um blog, né, o zinescopio.com, que eu disponibilizo lá alguns PDFs de fanzines pra download. Ele tá bem parado, eu pretendo retomar ele agora até o final do ano, né, pra colocar mais fanzines lá. Tô me dedicando mais ao doutorado agora, mas é um projeto bacana aí que eu tenho, que eu pretendo levar ele adiante. Ah, legal. Cara, e esse mercado do fanzine, assim, que na realidade não é um mercado, é um, na realidade é a pessoa querer consumir algo diferente da mídia convencional, né. Ele ainda sobrevive? Como sobrevive o mercado dos fanzines hoje, cara? Sempre foi de uma forma independente, né. Sim, essa é uma questão interessante, porque o fanzine ele surge numa necessidade de mostrar, de divulgar um trabalho, né, um trabalho artístico de quadrinhos, de literatura, ou até divulgar o trabalho de muitas bandas. Surge num contexto de contracultura, né, do underground, do punk, do movimento punk. E ele serve muito como esse lugar de expor coisas, de ter uma liberdade muito grande, né, de colocar tudo que você quer, o que você tá pensando, e mostrar isso pra muita gente da maneira que você quer. Tem uma grande liberdade e também uma facilidade de produzir um fanzine com tudo que tá ao teu alcance, né, colagem, textos de revista, de jornal, etc. Claro que quando começa a se proliferar a internet, isso cai um pouco, né, o fanzine não tem mais esse papel de divulgar coisas. Mas, então, há um arrefecimento do fanzine no final dos anos 90, né. E, de uns quatro ou cinco anos pra cá, tem uma retomada muito grande, porque o fanzine, num momento de internet com muita proliferação de informação e coisas muito massificadas de internet, de imagem na tela do computador, o fanzine cumpre o papel essencial, que é essa coisa do papel. As pessoas têm um fetiche pelo papel e começam a querer ter o contato com o produto manual, né, o produto feito com cola, com tesoura, com corte, com impressão. Tem fanzines muito bem feitos, hoje em dia, artistas produzindo em fanzine. Coisas muito bacanas, muito bonitas mesmo. E, hoje, eu acho que o valor estético do fanzine é muito maior do que antes. É muito maior do que o informacional, né. Não tem mais um valor tão grande de informacional, é mais estético mesmo. Até pra tirar um pouco o pessoal da frente do computador e ter a coisa mais palpável na mão. Eu acho que o pessoal tá sentindo essa necessidade, né, tá vendo... Então, é aí que tu acha que tá vendo essa volta pra essas coisas manuais, assim. Eu costumo relacionar um pouco com a volta do vinil, né. O vinil, quando surgiu a internet, o MP3, o vinil começou a morrer e todo mundo dizia, ah, o vinil não existe, não tem mais função. Só que existe um fetiche pelo vinil, pelo disco, pela capa, né, pelo encarte. O fanzine é mais ou menos parecido com isso. A informação tá toda na internet, mas o pessoal gosta mais de ter aquela informação. E também tem um choque visual do fanzine que é muito interessante, né. Que me fascina, assim, a coisa da colagem, do sujo, do borrado. Tem uma questão estética que é bem interessante. Tem algum momento que o fanzine marca, assim, na história do Brasil como revolução, como representação, assim, de alguma revolução que aconteceu? Tem algum momento marcante do fanzine no Brasil, assim? Não, tem... No Brasil, os quadrinhos são muito representados pelos fanzines, né. Porque o mercado editorial no Brasil é muito mais fraco do que no exterior. Então, os quadrinistas, eles precisavam muito dos fanzines nos anos 70, nos anos 80, pra começar a divulgar o seu trabalho, né. Então, existem vários quadrinistas no Brasil que produzem e começaram a produzir a sua arte através do fanzine, né. Então, acho que a questão dos quadrinhos é muito importante no fanzine brasileiro. E também da música, né. Nos anos 90, as bandas mandavam fitas demos pra editores de fanzine. Então, existiam centenas de pessoas no país inteiro produzindo seus zines. E as bandas mandavam demo pelo correio, pras pessoas. As pessoas resenhavam as bandas nos fanzines. Isso gerava um circuito no underground de conhecimento das bandas, de chegar a banda até o ouvido das pessoas. Que a indústria fanográfica era outra coisa, né. Funcionou assim, Egisto? Em algum momento? Em muitos momentos. A gente precisou muito dos fanzines, sim. Os fanzines foram muito importantes nos 80 e nos 90. Foram fortes. Sempre tinha alguma coisa de rock, de skate junto também. Sim. A galera era junto. E também era uma época que a música tava mais próxima das pessoas, né. Hoje a música tá mais afastada. Quem gosta de música tem que lutar pra ouvir música boa, né. Porque não toca em rádio nenhuma. Sim, tá certo. Os fanzines foram muito importantes pra música independente, underground, ter aparecido. Muitas bandas começaram por aí. Legal. E tem uma feira, algum encontro que aconteça no Brasil ou fora do Brasil que tu acha relevante pro pessoal saber, assim? É, tem algumas coisas que tem acontecido nos últimos anos que são bastante interessantes. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem uma feira anual no Museu do Trabalho, a Parada Gráfica. E tem uma feira mensal de quadrinistas também, que é a Osso, que acontece no Ocidente, uma vez por mês. Tem a Feira Plana, que também a Jéssica comentou no VT, que acontece em São Paulo, no Museu da Imagem do Som. Sim. Uma vez por ano também, em março. Então, são três eventos, dois em Porto Alegre, um em São Paulo. Existem outros, claro. Existe um encontro de zineiros em Fortaleza. O Nordeste é um polo produtor de fanzine muito grande. Muita gente produz fanzine lá. Então, tem vários encontros, várias feiras. Isso acontece no Brasil, assim, é bem característico hoje, né? Tem muita coisa acontecendo. Tem outras coisas que também estão rolando com o fanzine, que são publicações em um livro sobre a história dos fanzines, ou publicações acadêmicas sobre fanzines. Tem um livro recente agora do Marcio Snow, que lançou um livro, não lembro agora o nome, mas é sobre fanzines. Recente, foi lançado semana passada, acho que há 15 dias. Marcio Snow é um cara bem conhecido do fanzinato no Brasil. Ele produziu um documentário, inclusive, sobre fanzines, chamado fanzineiros do século passado, que é muito bacana. Ele produziu em três etapas, um em cada ano, entre 2010 e 2012. E agora escreveu um livro. Então, tem muita gente produzindo, tem editoras de fanzine, né? Em São Paulo tem a Ugra Press, que produz, edita fanzines e vende fanzines do exterior. Aqui em Porto Alegre tem a Coisa Edições, do Jason, que é uma editora super bacana. Produz fanzines artesanais, com poesia e tal. Ele está lançando um agora com poesia dele. Lançou recentemente uma coletânea com vários contos e várias crônicas de pessoas do país inteiro. Então, tem várias coisas acontecendo. Legal. O que quer saber mais, então, desse universo? Entra lá no zinescopio.wordpress.com Entra no Zinescopio, procura Coisa Edições no Facebook, procura aí o pessoal da Parada Gráfica, o pessoal da Osso, que acontece no Ocidente, e participa das feiras, né? Compra, produz, troca, tem muita troca de zines. Ah, legal. Incentiva as pessoas a produzirem fanzines. Deu, já está rodando, pode botar no ar. Grande parceria da rapaziada lá da Open Stage, aonde Histórias do Rock Gaúcho faz um show amanhã às 19h. É isso, Agisto? Vamos reforçar o convite para a galera. É isso. Quem quiser me dar de presente aquele disco que vai estar para vender lá na Open Stage. Eu não tenho na minha grande coleção, mas aquele eu não tenho. Vou agradecer muito. Vamos estar às 19h da manhã na Open Stage, que é na Otto Neymar, uma loja nova, com bastante atrações. Esse violão, inclusive, eu comprei e adquiri lá. Um grande violão Gretchen, muito bom. E vai ser a primeira vez que o Histórias vai fazer um show acústico. É um show diferente. A gente está tocando músicas que a gente nunca tocou também. E é um show especial. Quem for assistir vai curtir. A gente está entrando numa nova fase. O novo disco vai ser 50% acústico e 50% elétrico. Então a gente já está preparando esse show para preparar o disco. Deve estar começando a gravar na primavera, por aí. Legal. E queria agradecer aqui o Radar, que sempre nos apoia, que a gente sempre tem as portas abertas. Vocês que estão aí assistindo, obrigado. Apareçam no show. Continuem ouvindo o Rock Gaúcho. E dando uma pausinha aqui do fanzine. O Rock Gaúcho e o Rock em geral hoje precisam muito dos fanzines, porque se está na rádio e está na mídia, não presta, tá? Saibam disso. Esse é o toque. A música que existe não está aparecendo em lugar nenhum do país. Entendeu? O que a gente vai curtir agora, então, para encerrar o Radar de hoje? Encerrar com o clássico do TNT, do primeiro disco, do Charles Master, que eu tive o prazer de tocar. Mais de dois anos, o Egito também. Legal. Vamos lá. Vamos na banana. E eu já fui hold dessa fera também. Muito tempo. Grande Sassá. Vai estar profissional. Estamos juntos. Radar vai ficando por aqui com o Stories Rock Gaúcho. Amanhã, lá no Open Stage, 19 horas. Valeu, Open Stage. Um beijo. Tchau. Amanhã tem reprise às três da tarde. Não esqueça. Eu perdi o meu relógio, eu não sei que horas são. Não. Perguntei se alguém achou. Não. 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 Ana, banana, por tua causa eu estou em cana, baby. Ana, banana, me leva agora para tua cama. Oh, Ana, banana, oh, Ana. Eu perdi o meu relógio, eu não sei que horas Eu perguntei se alguém achou Não, não, não Pega o fone e diz o nome, mas ao menos vê se come Eu perguntei se alguém comeu Não, não, não Ana, banana Por tua causa eu tô em cana, baby Ana, banana Me leva agora pra tua cama Oh, Ana, banana Oh, Ana Ana, banana Por tua causa eu tô em cana, baby Ana, banana Me leva agora pra tua cama Eu perdi o meu relógio Eu não sei que horas Eu perguntei se alguém achou Não, não, não Pega o fone e diz o nome, mas ao menos vê se come Eu perguntei se alguém comeu Não, não, não Ana, banana Por tua causa eu tô em cana, baby Ana, banana Me leva agora pra tua cama Oh, Ana Banana Oh, Ana Ana, banana Por tua causa eu tô em cana, baby Ana, banana Me leva agora pra tua cama Momentos quantos Eu perdi o meu relógio Eu perdi o meu relógio Eu perdi o meu relógio